O que você quiser? Meu Deus do céu, sai do seu com essa nave Tá tipo pé de televisão lá Não dá, vai com dor Olha lá Liz Olha lá Liz Cuida Liz, cuida Não, mas não é pra sair daqui, meu Deus do céu É muito forte, muito pesada, não dá Olha lá Liz Uma cadela, tá? Calma, seu Deus Ei, olha lá onde foi, meu Deus do céu A televisão veio aqui Liz Ó, vem rapaz, vem aqui Liz, ah ah, aqui Tão fazendo comida, vem aqui, Liz, aqui ó Rala o cachorro, rala o cachorro Só por Deus Não deu, machucou